A cena na tela do Brasil Urgente é de um ataque do tráfico de drogas tentando dominar um bairro de São Bernardo do Campo, na ABC Paulista. Ali é a 16ª vítima da guerra da Vila São Pedro pelo domínio da Vila Esperança, dois bairros da periferia que entraram para o mapa da violência. O homem empurra a bicicleta porque a subida é acentuada. Ele é o alvo e não percebe a aproximação da moto com dois homens. O garupa desembarca, saca a arma e atira várias vezes. Veja de novo. O homem pula para trás, levanta a bicicleta para tentar se proteger, mas não tem tempo de reagir. Ele fica ali no chão enquanto os bandidos fogem. Guardas civis se aproximam, mas não há mais o que fazer. O atentado da Atena foi bem aqui diante do Centro Olímpico de São Bernardo do Campo. A vítima também era integrante da Vila Esperança. Era o Edson Pereira. O irmão dele, o Wilson, já tinha sido assassinado por traficantes da Vila São Pedro. Ele ficou aqui caído no chão, enquanto os assassinos foram embora, atirando para o alto, acreditando que tinham matado o Edson. Mal sabiam que ele estava vivo e conseguiu ver o rosto do assassino. Era Reinaldo da Costa, o Reizinho. Reizinho é um dos matadores identificados pela polícia. Ele foi preso. O piloto da moto era Maurício Alves de Souza, de 30 anos. Ele teve a prisão decretada e é considerado foragido. Outros atentados parecidos aconteceram contra um grupo que formou uma equipe de segurança particular na Vila Esperança, que recebia pagamentos dos moradores para impedir a ação de criminosos e o domínio dos traficantes da Vila São Pedro. Foi aí que eles se tornaram alvos do crime organizado. No total, 16 pessoas foram atingidas por disparos. Sete morreram. Seria uma guerra velada, né? Porque os vigilantes que procuravam proporcionar uma maior segurança para a população, eles tinham um ponto de observação nas comunidades da Vila Esperança e do Parque Regina. E os traficantes, o pessoal do tráfico, tinha muito interesse em tomar esse ponto, né? Não para fazer vigilância, evidentemente, mas para movimentar o comércio de drogas. Fagner Souza, conhecido como Menor, também foi preso. Ele é apontado como um dos principais matadores do grupo. O ajudante dele, Gabriel da Conceição, está foragido. E o reizinho Reinaldo e a decretação da prisão preventiva dos outros dois, não houve mais nenhum homicídio no local.